A greve continua, foi esta a decisão dos 40 mil professores estaduais presentes à Avenida Paulista, no dia 12 de março. A greve continua! Terra, agora é sua! A paralisação foi a última alternativa dos professores, que tem motivos e obrigação de exigir um ensino público de qualidade, com melhores salários e condições de trabalho. As escolas estão sem professores, e não é porque o professor está doente ou está faltando, como disse o Gilberto de Menstein, é porque não tem o professor, porque hoje é uma pesquisa nacional. Quem quer ser professor na escola pública hoje, paulista, sobretudo, é muito difícil. A central para nós agora é o salário. A avaliação nós vamos debater o tempo todo, porque ela não é uma questão de greve, é uma questão de você alterar posições e concepções. Nós queremos debater o salário, é isso que está em pauta para nós. Desprezo pelos professores, esta é a marca do governo Serra, que tem se mostrado incapaz de dialogar com os nossos educadores, fundamentais na construção de um país desenvolvido. O governo tem que abrir negociação, tem que ter serenidade, respeitar os professores e os funcionários de escola e fazer com que uma boa negociação resulte na retomada das atividades com os nossos estudantes do estado de São Paulo. O movimento tende a se fortalecer mais, ele vai se fortalecer mais, porque com a não resposta do governo a nada e ignorar, dizer que é 1% apenas, isso de certa forma houve um desrespeito. Eu acho que se tivesse aberto um canal de negociação, criar o calendário de como podemos repor as perdas, seria muito possível categoria saída e cabeça erguida. A forte Assembleia na Paulista, com a presença de professores de todo o estado, mostrou que os trabalhadores da educação estão dispostos a lutar até o fim pela recuperação do ensino do estado de São Paulo, sucateado pelos governos tucanos. Essa decisão que os trabalhadores da educação tomaram não foi por acaso. Primeiro, que eles não são respeitados enquanto ser humano. Eles não são respeitados de forma de trabalhadores. E essa manifestação começou muito forte, forte porque a data base não é respeitada. Os salários estão defasados, há muito tempo não são corrigidos. Então os motivos que estão levando a essa greve, ela pode radicalizar mais. Então é preciso que o governador Serra, em dialogue, respeite os trabalhadores da educação, as trabalhadoras, e volte atrás e negocie. O governo Serra apostou no boicote do movimento. Preferiu ameaçar e ignorar as reivindicações dos professores, que agora dão uma resposta à altura. É a culpa sua! A greve continua! Acontea! Acontea! A greve continua! Acontea! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri